Eu estou com a Kelly Brasil, ela que é coordenadora do Núcleo de Educação Infantil e ela vai falar agora sobre o fim do cadastramento escolar, que será agora dia 31 de agosto, não é isso, Kelly? Isso mesmo, que as famílias fiquem atentas ao prazo, não terá prorrogação. Aqui na Secretaria Municipal de Educação, aqui no antigo fórum, nós temos sempre uma pessoa para estar ajudando você, família, que não conseguiu terminar o cadastro. O cadastramento é uma garantia para que a criança possa estar entrando na creche e também na pré-escola em 2024. Kelly, e caso alguma mãe, algum pai se esqueça ou não venha fazer essa matrícula? No caso, o cadastro é a primeira garantia para que isso aconteça. Caso a família não faça dentro do prazo, aí, posteriormente, em dezembro, que vai começar um caderno de espera. Mas, primeiramente, serão atendidas as crianças do cadastramento. Então, vamos relembrar que 31, quinta-feira, qual que é o horário de atendimento? Aqui na Secretaria Municipal de Educação, sempre tem uma pessoa disponível para estar ajudando você, família, das 7 às 5 da tarde. Então, você também pode fazer na sua casa, através do site cadastramento.patosdeminas.mg.gov.br.